Olá, tudo bem? Agora nós falaremos sobre o objetivo de desenvolvimento sustentável 9, ODS 9, que é construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Como é possível nós construirmos uma infraestrutura resiliente, promovendo a industrialização inclusiva e sustentável em nossos municípios? O que o teu município oferece de benefício para a atração de novas empresas? Você, como empresário, teria condições de ser um empreendedor? Ou seja, outros empreendedores de fora teriam condições de se implantarem das suas estruturas no nosso município, por exemplo? Quais são os benefícios que eles terão? Existe um condomínio industrial? Existe um lugar adequado para que eles possam a instalação? Existe uma lei municipal que incentiva a atração de novos empreendimentos? É sobre esse assunto, então, que versa o ODS 9. Então, para que a gente possa atender esse objetivo, nós temos que verificar quais são as metas que estão relacionadas. A meta número 1 desse objetivo 9 fala sobre promover a qualidade, infraestrutura confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça para apoiar o desenvolvimento econômico e bem-estar humano, com foco no alcance acessível e equitativo para todos. Então, sugestão, é possível nós considerar as áreas industriais previstas na lei de uso e ocupação do solo, do zoneamento urbano dentro do plano de atração municipal, e verificar se existe, se tem previsto, a implantação de um parque industrial dentro da sua cidade. Um condomínio empresarial também, que visa a atração de empresas interessadas e é possível nós trabalharmos com foco em inovação e tecnologia. A exemplo do Cebraitec, o Novatec, o Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico do município, o Prodem, que existe em cidades como o Maringá, existe hoje o Prodel, que é o Programa de Desenvolvimento Londrina. Então, ações como essas fazem com que se possa viabilizar o atendimento do Objetivo 9, principalmente dessa meta número 1. É possível nós trabalharmos também com a efetivação e funcionamento de pequenas instituições, como uma central de abastecimento da agricultura familiar, e através disso os produtores podem ser melhor atendidos e principalmente ter condições de aumentar as suas rendas e promover mais emprego. O Objetivo 9 ainda tem a meta 2, que fala sobre promover a industrialização inclusiva e sustentável e até 2030 aumentar significativamente a parte da indústria do emprego e do PIB, Produto Interno Bruto, em conformidade com as circunstâncias nacionais e dobrar sua participação no plano municipal de desenvolvimento. Então, essa promoção do empreendedorismo como forma de alavancar o desenvolvimento social comando tem que ter a visão do município. É possível nós identificarmos empreendedores informais da cidade, nós devemos apoiar esses empreendedores, fornecer estrutura local da prefeitura para que os empresários possam ser melhor atendidos em parceria sempre com a associação comercial e industrial da sua cidade, fazendo com que a gente possa, através dessa ação de promoção da industrialização inclusiva, obter bons resultados futuros. Da mesma forma, é necessário a gente propagar os serviços e produtos dos microempreendedores, uma forma de incentivar a comercialização de seus produtos através de um portal vinculado à prefeitura ou vinculado à associação comercial. Mais do que nunca, torna-se necessário a criação de um programa municipal de desenvolvimento empresarial, onde se crie regras claras e favoreça os novos empreendedores a se consolidarem na sua cidade. Nós estaríamos, dessa forma, ampliando a atuação do governo local nas áreas de atração de empreendimento e atração de novos investimentos. Para isso, é necessário que haja uma lei municipal que vise a promoção de incentivos na implementação de agroindústrias mediante a realização de projetos que visem a instalação de infraestruturas básicas. Nós também podemos incentivar a implementação das indústrias com prioridade para o não poluente e que não incomode o meio ambiente. A meta número 3 do objetivo 9 diz que nós temos que aumentar o acesso dos pequenos, industriais e outras empresas, em particular nos países em desenvolvimento, ao serviço financeiro, incluindo crédito acessível e sua integração em cadeias de valor e mercado. É possível nós trabalharmos, então, através da união de várias parcerias, para que essa meta seja alcançada. Então, nós temos que ter, como a gente fala aqui, de acesso a crédito, mais uma vez, a necessidade de termos, junto, participando desse objetivo comum, os bancos, as instituições financeiras, para que possa ser acessível a todos esses empreendedores. A meta 4, o objetivo 9, diz o seguinte, que até 2030, devemos atualizar indústrias de infraestrutura para torná-las sustentáveis, com o aumento da eficiência do uso de recursos e maior adoção de tecnologias limpas e ambientalmente saudáveis, de processos industriais, com todos os países, e tomar medidas em conformidade com as respectivas capacidades. A meta 5, já diz que nós temos que reforçar a investigação científica, atualizar as capacidades tecnológicas dos setores industriais em todos os países, particularmente os países em desenvolvimento, incluindo até 2030, incentivos à inovação e incrementando o número de trabalhadores em tecnologia, dentro da informação, em pelo menos 50% por milhão de pessoas com investimento público e privado em pesquisa e em desenvolvimento. Percebam que essas duas metas falam sobre inovação e tecnologia, sobre a necessidade que nós temos enquanto cidadãos, enquanto responsáveis, por uma transformação local, de verificarmos o que existe de pesquisa e desenvolvimento, de tecnologia, a ser oferecido para as nossas empresas. Dessa forma, nós podemos cumprir a meta 9, que fala sobre a necessidade de facilitar o desenvolvimento da infraestrutura sustentável e resiliente nos países em desenvolvimento através de maior apoio financeiro, tecnológico e técnico aos países africanos, no caso, os países menos desenvolvidos no Brasil e principalmente voltada para as empresas que façam a promoção de contratação de pessoas, dessa forma, incentivando o trabalho e o emprego. A meta 9B fala que nós temos que apoiar o desenvolvimento tecnológico nacional, a investigação e inovação nos países em desenvolvimento, incluindo, garantindo um ambiente político favorável para a diversificação industrial e a agregação de valor às commodities. Como a maioria dos municípios, pequenos municípios, possuem suas riquezas baseadas na exploração agropecuária, principalmente na produção de grãos, essas commodities agrícolas, elas precisam passar por um processo produtivo inovador. Cada vez mais se percebe uma segunda safra no ano, uma terceira safra ou de milho, ou de soja, ou de outro produto que possa se viabilizar na sua comunidade. Então, essas tecnologias têm que estar acessíveis e cada vez mais nós precisamos incentivar a participação de dias de campo, de seminários, de cursos técnicos, criados pelos nossos cooperativos e pelos nossos órgãos de pesquisa, como também, no setor agropecuária. E, tanto é que a meta 9C fala que nós temos que aumentar significamente o acesso à tecnologia, inovação, e nos esforçarmos para fornecer acesso universal, acessível, à internet, em países menos desenvolvidos até 2020. A internet é uma realidade hoje, todas as empresas precisam ter, e, mais do que nunca, é uma responsabilidade nossa fazer com que isso seja acessível a todos os nossos empreendedores. Obrigado.